salve salve rapaziada tô aqui com o jogo castrovania symphony of the night versão do 360 galera eu tô aqui no cities s né e vamos tá conferindo esse jogo né na íntegra desde aí do sua instalação até o teste né esse jogo aqui eu joguei no sega saturn na época no jogo incrível mano você é louco incrível mesmo sei como é que como é que os caras consegue fazer um jogos assim que acaba né não só ficando preso naquela geração lá sega saturn depois foi portado pro play 1 depois foi portado para várias plataformas hoje em dia tem até no playstation xbox no switch eu não sei se tem mas acredito que eu entendo também porque é um jogo que fez muito sucesso e é na minha opinião é uma das várias obras de arte dos jogos apesar que no seu lançamento a galera não levou muita fé mano ele veio se tornar famoso depois de muito tempo então estou instalando o jogo tô aqui no xbox one series vamos tá conferindo também como funciona o jogo da retrocompatibilidade direto nele né e começamos aqui abrindo o jogo ele é um joguinho bem leve né 600 megabats praticamente ali um disco de sega saturn né igualzinho mané a quantidade de dados né colocar no meu perfil aqui né pela nuvem né lembrando que é um jogo digital então eu posso jogar ele tanto no presença e senta como no xbox one xbox one fete xbox one cs ou xbox qualquer xbox seja toda a família xbox né já que é um jogo que ele é retrocompatível e eu sempre da konami bonitinho tem aqui os arquivos né que são os troféus dos desbloqueáveis em opções settings gráficos original e ansied vou botar original para a gente tá olhada eu vou botar single prayer cara ele tá me lembrando muito a versão do bota aqui maqui o que é uma coisa que você vê no mundo da nova sombra então eu tenho que mostrar ela não é é é aí 2 2 2 2 A velocidade tá boa? Não se... Apesar de ter muitos e muitos anos que eu não jogo esse jogo, ele me parece bem fluido. Na minha opinião, acho que não tem nem diferença da versão ali do Seca Sabin. Certo, deixa eu entrar em opções aqui, opções, settings, volume, screen. Ah, dá pra abrir a tela, olha que interessante, velho. Vou botar no formato que você quiser, deixa eu botar ultra-wide pra ver. Ó, ultra-wide. É, o legal é que você tem como ajustar a tela, né? Então, por exemplo, aqui nós temos... Por exemplo, você pode aumentar ou diminuir a tela. Bem interessante. Você pode colocar ele se você estiver jogando... O legal disso aqui, cara, é quando você usar em monitor... A gente gosta de usar em monitor CTR, né? Que é muito, né? De computador. E você pode ajustar a tela direto de um jogo. E isso eu achei interessante. Porque eu gosto também de jogar em monitor, né? Die Monster! Die Monster! Pô, o texto tá bem legítimo. Bem legal mesmo, né? Deixa eu botar um pouco na... Tem troféus também, legal. Deixa eu botar aqui também na tela mais original. Controle e dash. Volume. Vai até o... Até o 10. Legal, você pode controlar também o volume. Pode melhorar. Ou deixar original. Deixa eu colocar aqui no... Nesse formato aqui. Que é o que eu gosto. Jogar os clássicos. Jogar os clássicos. Gosto a jogar nesse formato aqui. Legal que fica ali dois... Quem deseja me pagar tributos. Tributos? Tributos? Caraca, fica ali a... 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 A arte dos personagens. Olha que top, mano. A arte dos personagens aqui na lateral, ó. Tem essa arte. E essa outra arte aqui, ó. Bem top, né, cara? Cara, excelente, cara. Excelente. É um jogo que tá na retrocompatividade, então quer dizer... É um jogo... Atemporal, né? Que você pode... Oh... Tiro. Ah, ah, ah Claro que você pode a qualquer momento, rapaziada, ajustar a tela, o que eu achei bem legal Então ele vai agradar os jogadores que gostam de jogar em monitores, CTR Ou os jogadores que gostam de jogar em televisão, né Ou utilizam mais modernas, então eu acho que fica aí o critério de cada um, né Eles poderiam estar trazendo mais jogos clássicos aí Para a gente estar aproveitando também, né, videogame mais moderno, né Eu vi que também tem no Playstation também, rapaziada, então Certo, ele está curtindo tanto no Xbox como no Playstation e no Playstation, que é um jogo excelente Cara, eu estou um pouco feljado, né, rapaziada Tem muito tempo que eu jogo isso aqui Muito tempo não, muitos anos, né Décadas, papai, papai Eu até perdi a sequência Mas de qualquer forma, está aí, uma boa conferida Uma boa conferida no jogo aí Está bonito pra caramba Está fluido, a jogabilidade está ótima Vou fazer um teste aqui Você consegue usar o analógico também, que é legal Quem é acostumado a jogar no analógico Ou no digital, no D-pad, né Você consegue jogar nos dois, cara Dá para correr no analógico também, fica fácil Não tem poder Não tem poder Não tem poder Cara, o jogo tá bonito, velho. Tá bem fluido, tá legal. Gostei, um bom porte. Um bom porte, na minha opinião, cara. É isso aí, galera. É isso aí, o Full Symphony of the Night. Castrovania 1. Excelente jogo. E quem é fã de franquia, acho que é o Castrovania, rapaziada. Eu fiz um vídeo lá no meu Kawaii, no meu TikTok, mostrando aonde tem. Fica aí com um easter egg pra vocês, uma questão. Aonde tem mais Castrovania pra se comprar e jogar, né? Tem que falar na forma de comprar, né? Aonde tem. Não vou dar spoiler, você pode ir lá no meu Kawaii, no meu TikTok. E conferir na integralia algumas curiosidades que eu trago também, beleza? Galera, espero que tenham curtido. Esse aí foi o Castrovania, rodando pela retrocompatibilidade no Xbox Series S. Um forte abraço a todos. Não esqueçam, curta, comenta e compartilha. Tamo juntos e misturado, galera. Valeu, fui. Olha que observação que eu tenho a dar no jogo aqui, rapaziada. É que essa versão aqui, ela parece que trabalhou no port do PS1, né? O que pra mim é um ponto um pouco negativo em relação a isso. Porque o port do próprio Sega Saturn, eu acho um jogo mais completo. Porque ele tem personagens extras que você pode utilizar no início do jogo. Você pode trocar os personagens, né? Claro, isso não vai estragar a experiência do que quer jogar com o próprio personagem. Mas, de qualquer forma, só mais uma observação. Agora, de resto, galera. Você tem um jogo lindo. Tô dando início. Certo? Com várias opções pra você tá jogando aí. E se divertindo aí no seu Xbox Series, beleza? Vou botar em Inside, vai dar nada. Ah, ele dá um filtro. Ele dá um filtro, mas esse filtro, ele meio que dá uma... E é isso aí, galera. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, fui.